Forte de Copacabana, aquele lugar super charmoso que todos deveriam ter oportunidade de conhecer. Conseguimos reunir tantas coisas lá. Primeiramente, uma vista deslumbrante. Pegamos mais ou menos o mar na altura do Posto 6. Vemos a praia, o calçadão. Outro ponto forte, temos história, sim. O Museu Histórico do Exército do Forte se encontra lá. Então, você pode vivenciar, você pode estudar. É muito bacana. Temos cultura, arte, com a quantidade de exposições e festivais que eles fazem. Além disso, temos inúmeros bares e cafeterias. Ou seja, após ficar imerso nessa paisagem, tanta cultura e conhecimento, você pode finalizar a sua tarde na Confeitaria Colombo ou em outros restaurantes que são maravilhosos, brindando o final da tarde com um pôr do sol incrível. Isso é Brasil! Isso é Rio! Vem Brasil! Vem Brasil!